Olá! E aí, Curitins! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Muito bem! Então, primeiro de tudo, como vocês estão? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Muito bem! Para me apresentar, eu sou a professora Janaína, a professora Jana, ok? E hoje nós estamos aqui para mais um programa do Curitins Poliglotas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultura e sustentabilidade. Vocês lembram um pouquinho sobre sustentabilidade? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar bastante nessa palavra, né? Tem muitas vezes, aparece aí nas redes sociais, aparece no jornal, né? A gente tem muita gente se preocupando, né? Tem relação aí com o meio ambiente, com o planeta Terra, e tem muitas pessoas que estão se preocupando aí com a questão da sustentabilidade. E ela também está relacionada com a questão cultural. E a gente vai ver que isso está muito ligado também ao nosso objetivo principal, que é aprender o inglês, ok? Muito bem! Para a gente, então, começar, dar um start aí nesse conteúdo, nós vamos ver qual é esse conceito de sustentabilidade. Vamos ver comigo, então, na tela, para ver qual é o conceito de sustentabilidade. Olha lá! Sustentabilidade, a palavra deriva do latim sustentare, que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e ou cuidar. Ou seja, como diz ali na frase, we have just one planet, né? Então, a gente tem que estar prestando atenção para cuidar desse planeta, para a gente manter ele sempre sustentável. A gente dar essa sustentação, né? Para que as coisas que existem aqui no nosso planeta não se acabem, né? Principalmente a nossa espécie. Vamos ver, então, como que isso vai acontecer? De que maneira que os cientistas e os grandes pensadores pensaram um pouquinho sobre essa questão da sustentabilidade? E como que surgiu esse conceito? Olha lá! Desde o início da década de 50, os impactos da industrialização sobre o meio ambiente já começavam a ser percebidos. Ou seja, as pessoas começaram a perceber que com a chegada das fábricas, das indústrias, começou a existir um pouco mais de poluição, né? Principalmente poluição na atmosfera. Então, isso começou a ser percebido e começou a surgir de que maneira a gente pode discutir e encontrar uma solução para minimizar esses impactos aí da poluição, né? Da industrialização sobre o meio ambiente. Muito bem! Então, o que aconteceu? Existiu uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano. Foi a primeira conferência, né? Da United Nations Conference on the Human Environment. Ou seja, foi uma conferência que juntou, né? Os grandes representantes de todos os países do mundo para falar um pouquinho sobre essa consequência aí da industrialização e os seus impactos no meio ambiente. Ela também foi conhecida como a Conferência de Estocolmo. E ela foi a primeira grande reunião dos chefes de Estado organizada pelas Nações Unidas, pela ONU, para tratar dessas questões relacionadas à degradação do meio ambiente. Então, foi um momento muito importante onde o mundo, né? A gente pode falar que o mundo parou para perceber sobre esse impacto da industrialização no meio ambiente. E olha só como ela aconteceu. Ela é considerada um marco nas tentativas de melhorar as relações do homem com o meio ambiente. Ou seja, perceber de que maneira que o nosso impacto, né? As nossas ações podem ter um impacto menor em relação ao meio ambiente. Foi o início da busca por um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a redução da degradação ambiental. Então, a gente diz que foi aí que começou a ter essa noção do que a gente chama hoje de desenvolvimento sustentável. Ou seja, os países precisam crescer economicamente, né? Precisam aí dos bens naturais que existem na Terra, mas isso tem que ser feito de uma maneira equilibrada para evitar que o impacto seja tão grande a ponto de a gente perder esses bens naturais que a Terra nos oferece, né? E aí, veio então o relatório de Brundetland. É um documento intitulado como Nosso Futuro Comum ou em inglês Our Common Future que foi publicado em 1987. E ele indicou que a pobreza dos países de terceiro mundo e o consumismo elevado dos países do primeiro mundo eram as causas fundamentais que impediam o desenvolvimento igual, né? Igualitário e, consequentemente, produziam graves crises ambientais. Ou seja, então, esse relatório já conseguiu constatar isso, conseguiu perceber que, na verdade, essa pobreza, né? Essa baixa de concentração de riqueza dos países de terceiro mundo e o elevado consumo, as pessoas gastando cada vez mais nos países de primeiro mundo levavam, né? Em consequência, essa falta de igualdade no desenvolvimento dos países. E, consequentemente, nós tínhamos as grandes crises ambientais. E foi, então, a partir desse relatório, né? O relatório de Brundetland que surgiu, então, lembro que tinha já aquela primeira reunião que teve da ONU, mas agora que surgiu o conceito mesmo de desenvolvimento sustentável, né? Teve essa disseminação da ideia do que seria esse desenvolvimento sustentável que já vinha lá desde a década de 50, 60 e depois na década de 70, ok? Então, olha só. O desenvolvimento sustentável, ele foi intitulado como é o que atende as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de suprir as suas próprias necessidades. Ou seja, a gente pode utilizar os bens naturais da Terra que a Terra nos oferece, mas nós temos que fazer isso de maneira sustentável, né? Para que as futuras gerações, os filhos, os netos, os bisnetos, também possam usufruir desses bens aí para o seu desenvolvimento, certo? Então, agora nós vamos ver um pouquinho um outro evento que aconteceu que foi aqui no Brasil também, que foi muito importante para esse movimento aí da sustentabilidade, que foi a chamada Eco 92 ou Rio 92, porque ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro no ano de 1992. A conferência teve desdobramentos importantes do ponto de vista científico, diplomático, político e na área ambiental, justamente porque ela tratava sobre essas questões aí de desenvolvimento econômico, de que maneira isso poderia acontecer sem ter esse esgotamento aí dos bens que a Terra nos oferece. Então, isso juntou mais uma vez, depois de 20 anos que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, que foi o primeiro movimento, aí que surgiu mais uma vez esse encontro aí dos principais líderes do mundo para discutir. e foi um evento muito importante para se discutir sobre essa questão socioeconômica e a utilização dos bens naturais, certo? E foi aí que se admitiu realmente o uso do conceito, do termo de desenvolvimento sustentável. Um outro documento muito importante que trata da sustentabilidade é a Agenda 21. Você já ouviu falar da Agenda 21? Olha lá, vamos ver o que é isso. A Agenda 21, ela trata-se de um plano de ação que constitui a mais abrangente tentativa já realizada de promover um novo padrão de desenvolvimento. Ou seja, são iniciativas que foram colocadas todas num documento para pensar que as pessoas poderiam viver de uma maneira um pouco mais sustentável e num padrão de desenvolvimento que é chamado o desenvolvimento sustentável. E ela foi assinada por 179 países que foram os participantes da Eco 92, e ela foi o resultado então desse movimento que existiu a Eco 92 ou o Rio 92. E ela tem esse nome Agenda 21 porque justamente era alguma coisa para se cumprir até o século 21. Principalmente se tratando nas questões da poluição, poluição atmosférica, no tratamento de resíduos, o aquecimento global. Então, eram metas que eram para ser atingidas, certo? E se a gente fala então em desenvolvimento sustentável, a gente consegue perceber o quê? Que nós estamos tratando de pontos diferentes, de movimentos diferentes dentro da sociedade. Nós estamos falando um pouco também sobre a questão econômica, que envolve o desenvolvimento econômico. Nós estamos falando da sociedade, de que maneira que essa sociedade atua aí para que essas coisas aconteçam e de que maneira que isso vai impactar no meio ambiente. Ou seja, essas três coisas elas andam juntas. A gente não pode pensar nisso de maneira separada. É isso que o desenvolvimento sustentável também propõe, que isso seja pensado de uma maneira equilibrada para que todos os lados sejam atendidos da melhor maneira, certo? Então, vamos pensar um pouquinho sobre cada uma dessas esferas? A gente vai começar falando sobre a dimensão ambiental. Olha lá! Dimensão ambiental. A gente vai pensar um pouquinho nessa limitação que eu já falei, na limitação dos bens naturais ou que é chamado também pelos economistas recursos, porque eles se utilizam disso, os recursos naturais do planeta Terra e que eles são, eles têm um limite, se a gente utilizar isso tudo de uma vez ou se esgotar, pode ser que a gente não tenha mais para o futuro. Então, a gente tem que sempre pensar nesse limite e usar isso sempre de maneira equilibrada. Devemos aprender a respeitar os ciclos naturais e os fenômenos naturais, né? Que eles acontecem consequentemente dentro desses bens naturais. Então, a gente também tem que aprender a respeitar esse momento da natureza. A natureza, ela acontece em ciclos e nem muitas das vezes esses ciclos acontecem de maneira rápida. Às vezes, eles demoram para acontecer, eles levam um tempo. Então, a gente tem que ter também paciência e aprender a respeitar esses ciclos naturais aí e os fenômenos naturais que acontecem. E sempre visando um futuro sustentável, ou seja, pensando nas gerações que virão, né? Para que elas também possam usufruir disso, preservando fontes energéticas e insumos naturais, né? Que é o principal aí desses bens naturais. Então, a gente sempre tem que pensar em fazer isso de maneira equilibrada, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre economia? Muito bem, então a gente vai ver agora, né? Nesse próximo slide, como que a gente pode manter esse equilíbrio aí dessa dimensão econômica para que ela não prejudique os outros, as outras esferas, né? A social e ambiental. Então, existem muitas estratégias que foram criadas, né? Para que isso ocorra. E uma delas, um exemplo, é o protocolo de Kyoto, que é feito pela redução da emissão de gases do efeito estufa. Isso é um evento bem importante, né? Também reúne personagens aí, políticos e pessoas importantes do mundo inteiro para que possam discutir sobre essa questão do protocolo de Kyoto. E existe também o crédito de carbono, que é como se fosse um certificado que os países ou as empresas, elas emitem, né? Para que elas possam comprar esse carbono para diminuir a emissão dos gases, né? Então, vamos ver um pouquinho agora, um vídeo, eu trouxe aqui para vocês, um vídeo que vai falar um pouquinho, vai explicar um pouquinho melhor o que é esse protocolo de Kyoto. Acompanhem comigo. Salve, salve, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Eu sou o Guilherme Praça do time de história e hoje vamos falar sobre o protocolo de Kyoto. Lembrando que o mapa completo é grátis e está disponível para download também no link na descrição. Agora, vamos começar já com uma pergunta. Você sabe o que é o protocolo de Kyoto? Não? Então vem comigo que eu te explico. O protocolo de Kyoto é um acordo internacional fruto de muitos debates entre ambientalistas e chefes de estado em diversas conferências no final do século XX. O protocolo foi finalmente criado em 1997 em Kyoto e se tornou um acordo entre os países que assinaram o documento. As nações consideradas desenvolvidas se comprometiam a reduzir as suas taxas de emissão de gases de efeito estufa entre os anos de 2008 e 2012 em pelo menos 5,2% comparado aos níveis de 1990. Vale destacar que nem todos tinham os mesmos limites. A União Europeia, por exemplo, comprometeu-se com uma redução de 8% e o Japão com 7%. Já os países considerados em desenvolvimento como Brasil, China e Índia não possuíam uma meta fixa. Inclusive, esse foi justamente um dos motivos pelo qual os Estados Unidos se recusaram a ratificar o acordo. O presidente George Bush, na época, não concordava com esse ponto e acreditava que o acordo teria impacto na economia do país. Logo, acabou ficando fora. Outros países também relutaram e demoraram a ratificar. Assim, o Protocolo de Kyoto entrou em vigor em 2005, após completar com a entrada da Rússia a ratificação mínima exigida e eram de 55 países que juntos produzem 55% das emissões. Mas afinal, por que o Protocolo de Kyoto é tão importante? Ele é importante pois é o primeiro planejamento internacional que visa combater a emissão de poluentes na atmosfera e reduzir os impactos climáticos e ambientais. Desde o final do século XVIII, o processo de revolução industrial que começou na Europa e se espalhou pelo mundo vem ampliando os índices de poluição. Com a criação dos motores a combustão, dos complexos industriais, o aumento dos desmatamentos e com o consumo desenfreado, os seres humanos passaram a interferir ainda mais na natureza, criando em pouco tempo danos que podem ser irreversíveis. O próprio efeito estufa é um deles. O aumento dos gases jogados na atmosfera passou a ser um problema para a humanidade. devido ao aumento brusco da temperatura que pode ter consequências gravíssimas. Alguns dados revelam essas mudanças. Por exemplo, estima-se que a temperatura média do planeta tenha aumentado 0,98 graus Celsius desde o final do século XIX. Nos anos de 2018 e 2019, alguns países chegaram a bater recordes de calor. Outra questão também muito impactante é o derretimento acelerado das geleiras do Ártico. Desde 2000, a extensão de gelo na região vem demonstrando os impactos do aumento da temperatura. É justamente por essas mudanças negativas que o planeta tem passado que o protocolo de Kyoto é tão importante. Como muitos desses impactos ambientais são irreversíveis, apenas reduzindo as taxas de poluição e de emissão de gases poluentes na atmosfera é que podemos garantir um futuro. Portanto, além de demandar a redução dos gases de efeito estufa, o protocolo também orienta ações que podem auxiliar ainda mais no combate à poluição. Medidas como o uso de fontes renováveis de energia, a proteção do meio ambiente, a valorização de uma agricultura sustentável e redução da poluição causada por meios de transporte podem ser ações muito eficientes. O protocolo também criou mecanismos de flexibilização para auxiliar a redução de emissões sem que isso impactasse na economia dos países. Assim, foram criados três mecanismos. O comércio internacional de emissões, o mecanismo de desenvolvimento limpo e a implementação conjunta. Após o fim do protocolo de Kyoto, novos debates voltaram a questionar as medidas necessárias para combater os problemas climáticos. Apesar dos objetivos do protocolo não terem sido alcançados quantitativamente, ele deixou um importante legado de conscientização ambiental e busca por novas fontes de energia. Atualmente, é o Tratado de Paris quem tenta reforçar essa luta e busca impedir que a temperatura da Terra aumente entre 1.5 e 2 graus Celsius até o final do século. Agora que vocês já sabem o que foi o protocolo de Kyoto, não esqueçam de baixar o mapa mental completo no link da descrição. Peraí, 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 não me deixem ainda não. Já se inscreveram no canal e curtiram o vídeo? Ah, não esqueçam de comentar com suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Lembrando que vocês podem assinar o Descomplica e ter acesso a nossos conteúdos completos, monitorias, exercícios e muito mais com aquele descontaço. O link também está na descrição. Até a próxima, galera. Beijo, tchau! E aí, gostaram do vídeo? Ele é interessante porque ele é mais didático e explica um pouquinho melhor sobre essa questão do protocolo de Kyoto que é tão importante. Muito bem, e faltou nós falarmos um pouquinho sobre a dimensão social, ou como que a sociedade lida com tudo isso. Vamos ver então? Olha só o próximo slide. A dimensão social, ela vai dar atenção às necessidades básicas das pessoas, da população. Uma valorização também das culturas locais, é importante que a gente tenha essa preocupação, que a gente cure para preservar essas culturas locais. Não pense só na questão do desenvolvimento econômico, que isso passe por cima de tudo, ou só sobre as questões ambientais, mas a gente também tem que ter esse equilíbrio e perceber que isso também depende das pessoas que moram nas diferentes regiões do nosso planeta, certo? A melhoria do bem-estar atual, nosso hoje em dia, e também nas gerações futuras, como nós já falamos. E o aumento da qualidade de vida, porque a gente sempre pensa que as pessoas têm que viver de uma maneira cada vez melhor, certo? Mas, a gente pensando nisso, tem que pensar também numa questão muito importante. Você já parou para pensar quantas pessoas existem hoje no nosso planeta? Qual é a quantidade de pessoas que existe aí, a população mundial? muito bem, a população mundial atual, ela é composta por 7,7 bilhões de pessoas e continua crescendo anualmente, porém, a um ritmo lento, se comparado a períodos anteriores. Até porque, cada vez mais, a gente tem menos espaço, né? Porque o espaço continua sendo o mesmo, a população cresce, mas o planeta não cresce na mesma proporção, né? ele não cresce, então, a gente não tem mais local para colocar as pessoas. Então, é sempre comum a gente falar que hoje em dia não existe mais muitos locais onde não existam seres humanos morando, justamente porque a população vai crescendo e vai ocupando esses locais que antes não existiam pessoas, certo? A população mundial, ela não se encontra igualmente distribuída na superfície terrestre, então, existem ainda regiões que tem menos pessoas, ou existem regiões ainda que não existem pessoas morando, justamente pela questão geográfica, né? Porque não tem como as pessoas poderem morar naquele local. Alguns lugares as pessoas também podem se adaptar. E a Ásia, ela concentra 59,5% de toda a população mundial, ou seja, lá na Ásia é onde a gente tem mais pessoas morando, né? Pessoas vivendo. Nesse continente, apenas a China e a Índia, ambos com mais de 1,3 bilhão de habitantes cada, concentram 36,1% do total de pessoas do planeta. Ou seja, a gente tem pessoas, né? Muita gente morando aqui no nosso planeta Terra, então, a gente também tem que parar e pensar um pouquinho nisso, né? Será que a gente tem condição de atender a todas essas pessoas? A gente consegue dar esse suporte ou uma qualidade de vida boa para todas as pessoas que existem no planeta? O que será que está faltando aí? o que tem que ser ajustado nessa questão de sustentabilidade, né? Se a gente for pensar no Brasil, né? No nosso país. O Brasil é o sexto maior país em população do mundo. A projeção da ONU é que o mundo atinge o valor de 8,5 bilhões de habitantes em 2030 e 9,7 bilhões em 2050. Ou seja, a população vai crescer e aí a gente tem que estar preparado, né? Os estudiosos já vêm pensando nisso no que vai acontecer, né? Quais são as consequências que isso vai gerar e quais são as decisões ou as estratégias que deverão ser tomadas para que todos sejam bem atendidos e para que a gente tenha aí uma população que seja, que tenha uma qualidade de vida, né? Para a gente entender um pouquinho e perceber esse movimento de crescimento, eu trouxe um vídeo também que vai falar sobre isso. É o vídeo Top Countries by Population Growth World Population Evolution de 2020 até 2006. Vamos assistir juntos? Top Countries 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 Muito bem! É interessante a gente ver, né? Que esse crescimento ele é contínuo, ele não para, apesar de às vezes ele ser um pouco mais lento, mas ele continua, ou seja, a população continua crescendo. E nós temos também a Agenda para 2030, que é também dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, em que todos os países e as partes interessadas que estão dentro, né, das Nações Unidas, né, os 192 países, incluindo o Brasil, fizeram esse pacto aí, né, para esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para serem atingidos até 2030, 2030, certo? Provavelmente você já deve ter ouvido falar, a nossa cidade aqui, o município de Curitiba, trabalha bastante sobre esses Objetivos, né? E agora nós vamos ver um outro videozinho que vai explicar um pouquinho sobre esses Objetivos, certo? O vídeo se chama A ONU tem um plano, os Objetivos Globais. Confere comigo. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existem mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas. Água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que têm, os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Muito bem. É importante a gente pensar um pouquinho no que a gente pode contribuir para esse desenvolvimento sustentável. Apesar de a gente pensar que 2030 está tão longe, mas tem coisas que a gente pode fazer agora que com certeza vão repercutir para o nosso futuro. Certo? E pensando nisso, eu trouxe algumas iniciativas sustentáveis que a gente pode pensar para começar a praticar coisas que são ecologicamente corretas ou economicamente viáveis, socialmente justas ou culturalmente diversas. A gente tem que pensar sempre nesses três âmbitos. Sempre pensar na economia, na questão social, mas também pensar no meio ambiente. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, chegou a nossa hora. It's English time. Are you ready? Nós vamos falar agora então algumas coisas, algumas atitudes que a gente pode ter em relação à questão da sustentabilidade, mas em English. Ok? Vamos lá ver a primeira? Olha lá. Turn off the lights. So can you repeat? Turn off the lights. Pelo desenho você já deve ter percebido o que eu estou falando, né? A gente evitar o gasto desnecessário de luz ou de energia. A gente sempre que não estiver em um ambiente ir lá e desligar a luz. Turn off the lights. Tá bom? É uma coisa que às vezes a gente esquece, mas é bom a gente praticar porque além de a gente ter uma economia aí, né? Na questão da conta de luz, a gente também ajuda o nosso meio ambiente. Ok? Nós podemos também save water. Save water. So can you repeat? Save water. Very good. Save water. Já dá para ver também pela imagem, né? A gente economizar água, não ficar gastando água aí sem necessidade. Quando a gente estiver no banho, quando estiver lavando louça ou estiver fazendo outros afazeres dentro de casa principalmente, mas a gente pensar um pouquinho, né? Quando a gente puder fechar a torneira, a gente fazer isso para evitar um gasto desnecessário de água, certo? Já que a gente sabe que a água doce do planeta, né? Ela é um número bem menos, tem um número bem mais reduzido se a gente for pensar em relação à quantidade de água salgada. Então, a gente tem que cuidar, ok? Next one, reduce, reuse, recycle. Nós estamos falando sobre o lixo, certo? Pensar naquelas coisas que nós jogamos fora, nos resíduos, certo? É importante a gente pensar em reduzir a quantidade de lixo que a gente joga, o que a gente puder reutilizar, né? E reutilizar reutilizar é diferente de reciclar. Reutilizar, eu posso dar o mesmo fim que ela tinha quando eu comprei. Por exemplo, uma garrafa plástica, né? Que ela tem água ou tem um líquido, seja suco, refrigerante. Eu posso reutilizar ela, mas com a mesma função de armazenar um líquido. Agora, se eu for reciclar, é uma coisa que eu não posso fazer na minha casa, porque aí eu preciso de uma transformação desse material. ou reusar, eu também posso utilizar ela de uma outra maneira se eu cortar, fazer um porta, sei lá, um porta papel higiênico que às vezes as pessoas fazem, cortam a garrafa e usam, mas eu estou reutilizando. Eu não estou reciclando. Quando eu vou reciclar, eu vou transformar esse material para usar novamente um plástico, né? Eu posso transformar em um outro material ou um plástico para fazer um outro tipo de material, que é uma coisa que eu não vou conseguir fazer na minha casa, porque eu preciso lá de um forno, eu preciso de um equipamento para que faça isso. Por isso existem, né, os locais específicos para fazer essa reciclagem, certo? Mas é importante a gente sempre lembrar de reduce, reuse, recycle. So, can you repeat? Reduce, reuse, recycle. Very good. Existem também muitas marcas que já pensam nessa questão da sustentabilidade e elas são eco-friendly. Quer dizer, o que é isso? Eco-friendly brands. São marcas que são amigas do meio ambiente, né? Que elas cuidam. Ou elas são de materiais recicláveis, ou elas são roupas que já são reutilizadas, no caso das roupas. Mas tem marcas que já pensam nessa questão do impacto que elas causam no meio ambiente. E por isso que elas se autodenominam eco-friendly. Ok? So, can you repeat? Eco-friendly brands. Very good. Muito bem. Vamos passar para a próxima? São atitudes que a gente pode ter e que ajudam também nessa questão aí do meio ambiente, né? Nessa sustentabilidade. Nós podemos evitar de usar muitos transportes como o carro que emitem poluição aí na atmosfera, né? Ou moto. E a gente pode trocar isso dependendo de onde a gente for. Por exemplo, walking, né? Ir até algum lugar andando, certo? So, can you repeat? Walking. Very good. Cycling. Cycling, andando de bicicleta, né? A gente pode usar aí a bicicleta. Tem alguns lugares até que tem essas bicicletas que são públicas, coletivas e que você pode usar tranquilamente. Ou, using public transport. Evitar de você usar um carro, né? Usando, geralmente a gente vê muitas pessoas usando um carro sozinha. Mas você pode usar o public transport que você consegue usar isso de maneira coletiva evitando emitir mais poluição aí na atmosfera. Certo? So, can you repeat? Walking. Very good. Cycling. Very good. Or, using public transport. Muito bem. Existe também uma outra estratégia que algumas casas e algumas empresas também utilizam que são os solar panels. Você já viu? Que são aqueles painéis solares que eles captam a energia do sol para fazer o aquecimento da água, né? E aí você evita de ter um gasto maior também nessa questão aí dos bens naturais, né? E você consegue aquecer a água sem precisar gastar uma energia elétrica muito grande. São os solar panels. So, can you repeat? Solar panels. Nós temos também algumas, em algumas casas é muito comum o home composting, né? Que é fazer a compostagem aí do resto de frutas e verduras de alimentos. Você pode fazer como uma composteira, né? Utilizar isso aí depois como nutriente para regar hortas, né? Ou fazer só mesmo a compostagem ali daquele material para que ele volte como nutriente para a terra, né? É muito importante isso e a gente evita mais lixo sendo despejado aí nesses lixões em aterros sanitários. Certo? Outra coisa bem importante e muito legal de se fazer que eu gosto muito e acho que tira o estresse aí do dia a dia é a gente aproveitar a natureza, né? Fazer uma caminhada fazer aí uma trilha ou ir para uma praia algum lugar que a gente fique em contato com a natureza, né? E relaxe Go and join the nature Alguns cientistas já pesquisam isso e promam que a natureza tem esse poder, né? De nos acalmar de nos desestressar às vezes tirar o sapato pisar na terra importante, né? Para que a gente deixe essa energia fluir aí de volta para o meio ambiente Certo? So, go and join the nature Can you repeat? Very good Muito bem Eu trouxe para vocês então o bingo da sustentabilidade ou sustainability bingo Ok? Vamos ver então? Olha lá Eu tenho duas cartelas Você vai escolher uma das duas Não escolha as duas E aí eu vou falando de algumas iniciativas sustentáveis E você vai tentar marcar na sua cartela para ver se ela existe ou não Lembrando das imagens que fica muito mais fácil Ok? Vamos lá então? Muito bem Eu vou falar a iniciativa então E vou dar um tempinho para vocês olharem se vocês tem ela na cartela ou não E aí a gente volta para fazer a correção Ok? So, first one Eco-friendly brands Eco-friendly brands Dá uma olhadinha na sua cartela e vê se você consegue achar e já já eu volto O que é isso? Muito bem, conseguiu encontrar? Olha lá, Eco-Friendly Brands, nós temos nas duas cartelas, né? Parabéns aí, então, para quem conseguiu achar. Vamos para a próxima? Safe Water, Safe Water. Mais um tempinho para você tentar descobrir se tem na tua cartela e já já eu volto. Vamos lá. E aí, descobriu? Olha lá, Safe Water. Tem na primeira, né? Na primeira cartela lá tem o desenho para a gente lembrar sempre de conseguir evitar o gasto desnecessário de ar. Vamos para o próximo, next one. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Can you find it? Mais um tempinho e já já eu volto. Mais um tempinho e já eu volto. E aí, conseguiu achar? Olha lá! Tem nas duas também, né? A sacolinha plástica lá, mostrando que a gente também tem que evitar, né? Muitas vezes a gente leva sacolinha plástica, mas a gente pode pensar em usar outras estratégias, caixas, levar sacola de pano, né? Para a gente evitar esse gasto desnecessário, certo? Vamos para o próximo? Turn off the lights. Turn off the lights. Veja aí se você encontra na sua cartela e já eu volto para a gente ver. E aí, conseguiu descobrir? Olha lá! Tem nas duas cartelas também, né? Turn off the lights. A gente sempre lembrar de desligar as luzes quando a gente não tiver mais no ambiente, certo? Ou quando tiver de dia e tiver iluminação natural o suficiente, que a gente também não precisa usar. Vamos para o próximo? Olha lá! Walk, cycle and public transport. Walk, cycle and public transport. Confere aí se tem na sua cartela e já eu volto para a gente conferir. Walk, cycle and public transport. E aí, conseguiu achar? É uma maneira também da gente trocar, hein, né? O carro por transporte público, andando e andando nos lugares ou usar a bicicleta. Can you find it? Na segunda cartela, né? Olha lá! Muito bem! Parabéns para quem acertou. Vamos para o próximo? Home composting. Home composting. Do you remember? Tenta localizar aí e já já eu volto. Eu queria ядo. Então, vamos fazer uma parte. Vamos lá! Vamos fazer uma parte. Uma parte. Vamos fazer uma parte. Vamos fazer uma parte. E aí, conseguiu achar? Olha lá, tem também nas duas cartelas, né? Parabéns para quem encontrou. Vamos para o último para ver quem é que vai conseguir completar toda a cartela? Go enjoy the nature. Tenta procurar aí e já já a gente volta para ver o resultado. Tenta procurar aí. 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 E aí, conseguiu achar? Olha lá! Na segunda cartela, né? Ficou ali o solar panel, que a gente não falou, né? Mas quem completou a segunda cartela, escolheu a segunda cartela, parabéns! E, claro, né? A gente sempre pensar que isso não é uma competição, mas é só pra gente treinar e lembrar sempre da gente usar o inglês, ok? Muito bem! Pra finalizar, eu trouxe pra vocês aqui um quadro que reflete um pouco sobre a imagem que nós temos da natureza, né? Que é de uma coleção do René Magritte, que é um pintor muito famoso, que é da coleção A Condição Humana, que fala um pouquinho do que você vê aí da sua janela, o que você enxerga da sua janela. Eu vou deixar aí como dica pra você fazer, não precisa fazer agora, mas você pensar o que você consegue ver aí da tua janela, a partir aí, seja do seu quarto, da sua sala, mas qual é a imagem que você tem aí da natureza, né? E o que você espera, o que você gostaria até de ver, certo? Então, fica a pergunta no ar. E você? O que você enxerga aí da sua janela, ou o que você gostaria de enxergar? É importante você pensar, pensar nas questões de sustentabilidade que nós discutimos agora, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, nós já estamos chegando ao fim, e eu vejo vocês na próxima aula, ok? Bye, bye! See you!